Bem, vamos agora, antes da Mery del Priore, com uma matéria da nossa repórter Rebeca Grisia. A Rebeca esteve com a atriz Heloísa Perissé e o seu marido, o diretor Mauro Farias, que estão lançando o filme Diário de Tati. Caraca! Alô! Caraca, não acredito, o castigo engorda muito. Tati é uma adolescente típica que se depara com uma série de situações comuns da sua idade. Esconder a nota vermelha dos pais, tentar se aproximar do galã do colégio. Tudo maneiro contigo? Tudo maneiro, tudo mais ou menos maneiro, tá maneiro. Ah, maneiro, maneiro. Lidar com uma rival linda e insuportável e descobrir uma improvável paixão pelo melhor amigo. Você é ridículo, garoto. Ah, e você é teimosa, garota. Você nunca vai arranjar um namorado desse jeito. Quem disse? Fica sabendo que geral na escola é fim de mim, braço. Seu dia a dia é compartilhado com o inseparável Diário e com suas amigas de escola. Luísa, eu acho que toda menina, hoje, toda mulher tem um pouco de Tati, né? Até hoje em dia. Você conserva alguma coisa de Tati em você? É, eu acho que a gente conserva, né? Todos nós conservamos um pouco da nossa infância, da nossa adolescência, dependendo da situação que a gente passa na vida. Às vezes vem a nossa criança, vem o nosso adolescente, vem a nossa velhinha, vem, né? Então, eu acho que o bacana é isso, é você deixar fluir, assim, à medida do que você vai precisando usar as suas cartas, né? E um filme que, principalmente, destaca o trabalho do ator, né? Porque todos vocês estão muito integrados, fazem um trabalho divertido. Vocês se divertem trabalhando juntos, né? Apesar do filme já ter sido rodado há algum tempo. Mas esse brilho de vocês é gritante, assim, a gente vê na tela. Ai, que bom, é. Porque, realmente, nós somos amigos, né? Nós fizemos um filme entre amigos. Então, essa situação de você ficar à vontade foi muito fácil, porque é o nosso dia a dia. Foi muito bom, muito divertido. Vixe-ma comigo, vai! Quer parar de botar a culpa no cachorro toda vez que eu te dou o programa? Não é possível! Vizinha! Pega ela aí! Vizinha! Você é mãe de menina, né? Duas. Duas meninas em casa. Já está sofrendo essas pequenas coisinhas da adolescência, ainda está se preparando. Sempre uma pequenininha, né? Eu tenho uma de seis anos e tenho uma de treze, a qual está passando pelo portal agora. Então, eu estou me preparando para começar a lidar com certas coisas. Já começo a lidar com algumas, mas eu sei que vem mais por aí. Para mim, amor, é igual o Papai Noel com o Língua da Paz, que eu só ouço falar. O roteiro é baseado no livro O Diário de Tati, de autoria de Heloísa PRC, que deu vida à personagem primeiro na televisão e agora no cinema. Caraca, um e meio! No elenco, Marcos Caruso, Thaís Fersosa, Thiago Rodrigues, Marcelo Adnet, Pedro Neschlin e Luíze Cardoso, no papel da divertida e enlouquecida mãe de Tati. Tati! Olha a hora! Mauro Farias, diretor do Diário de Tati, trabalhou com um elenco de primeira categoria. Começar por Heloísa PRC, sua esposa. São nomes que têm uma veia humorística, que são atores, mas são humoristas natos, que fazem de uma frase simples uma grande piada. Ah, sim. Bom, para começar pela própria Heloísa, que tem esse talento de contar histórias e contar tudo com uma graça enorme, transformando tudo em comédia. Mas eles, os outros, o resto do elenco, eu acho, para mim, um privilégio poder trabalhar com eles. A Luíze Cardoso, que já fazia A Mãe da Tati no programa da TV. O Marcos Caruso, que hoje está com a Heloísa na novela, na Avenida Brasil. O Marcelo Adnet, que de repente se transformou nessa estrela, nesse cara tão talentoso e tão engraçado, bem-sucedido, divertido. Lembrando que as filmagens foram em 2006. Foram em 2006, exatamente. E nessa época o Adnet ainda nem era essa figura tão famosa como ele é hoje. O filme tem muita gente legal e foi realmente muito legal trabalhar com eles. Que isso, Tati? Não, eu estava tentando morder, mas é muito duro, Mason. Precisa da faca.